Eu tenho meu compadre aqui, meu compadre mandoso, a Telemaru quando se encontra comigo tem essa notícia, todo lá de visitar, viu? É, tá, tá vendo, papá. Deve me procurar fora, não tô? Sim, não tá, papá. Não tô, agora tô. Não, agora papá tá. Então, papá não vai demorar, ok, minha filha? Tá, tá vendo, papá. Qual é a música que você tá pra cantar? Papá, eu quero matar bicho, então, papá. Vira aqui, vira aqui. Ei, papá. Ei, ei. Assim mesmo é ser pai, então. Não deixa matar bicho aqui na criança, nem nada. Não vou procurar namorado, então. Ei, ei. Deixa eu ver, deixa eu controlar a situação. Deixa eu ir naquele mogatão que fica me pagar e morar o moço, matar bicho, magoga, pequenas frites aí, vem sempre. Ei, caramba, papá. Começa a bater o portão. Ei. Não fica, minha culpada. Entra aqui. Ei. Na casa do tio, aqui não tem, não tem, não tem macacão. Ei. Levanta ainda pra tu ver a tua altura, como é que tá a tua altura. Ei, ei. Ei, ei. Ai, Santa Maria, porra, que tal. Ei. Oxe. E é como? Você nunca mais te visita, bonitinha, parece água fresca. Ah, então você demora muito. Pois, peraí. Me contem daquela história do macaco que ficou sem calma. Tem uns três caros, três caros. Não começa a me fazer, não vai tirar a pele, pô. Não, não é calor. Não, não é calor, calor não vem até agora. Não, eu tô tendereitada. Não, eu tô ando bem, muito bem. Fica diferente. Você nunca me veja, não fala nada. Não tu fala, não começa a me segurar muito assim, o coração só vai descargar. Ah, não, você não tá falando já do dedo, da lavra. Você, vamos numa lavra. Vamos numa lavra, sim, pera. Eu gosto de comprar dois macacos ali. Você começa a tomar conta, viu? Não começa a me dar muita pangada. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Por isso, vou levar lá dentro, vai ainda buscar um copo. O barulho que tá aí dentro, não demora. É, é, é. Vai, 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 vai. Onde você anda, mãe? Ai, é. É, é o mesmo manzinho. Não me senti. Eu te disse, eu não consigo manter. Quem tu disse, eu não consigo manter. Eu consigo manter, sim. Vai dar tudo certo. Todo angolano, todo só o enorme. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. O compadre, pode chegar. É, pode chegar, né? É, o que está comendo. É, como? O compadre, mas usa. É, como? É, como? É, o que eu manjo. Ah, é pra quê? Não, o que eu manjo, porque...